Porto Alegre Boa noite, Araújo e Viana Boa noite, cidade de Porto Alegre Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes A esse show O quê? Gostoso Já, assim de cara? Gente Tá bom Bem-vindos a esse show que humildemente busca homenagear Esse gênio da nossa música, poeta, filósofo, metafísico, existencial Mas que acima de tudo alcança o coração do povo brasileiro Antônio Carlos, eu que amo Eu sou um amor de um rapaz E os dois milagreiros E os dois milagreiros Os dois milagreiros Importantes, vivi no interior A estrada de cabeça, uma tensão de verdade O pastor Baiano dizia, tudo é divino, tudo é maravilhoso A estrada de cabeça, uma tensão de verdade O pastor Baiano dizia, tudo é divino, tudo é maravilhoso Bem ouvidos, momentos altos sonhos Eu tinha medo, eu tinha medo, eu tinha medo, eu tinha medo E não terei um alívio sequer Vigar sempre de mim, tudo é maravilhoso A estrada de cabeça, uma tensão de verdade Sem parentes, sem confianças, vivi no interior Mas sei que tudo é maravilhoso Tudo é maravilhoso Tudo é maravilhoso A estrada de cabeça, uma tensão de verdade Mas sei que tudo é maravilhoso Tudo é maravilhoso Tudo é maravilhoso E eu me faço um abençoado Como se esguirou Porra lá na cabeça, fez-se fora Muito linda, muito linda Muito linda Tantas palavras Tantas palavras Tantas palavras Tantas palavras E eu posso cantar com o povo do rei Sem querer que me venha Mas não se me ocorre comigo, meu amigo Ouçam os flores E eu me digo, só se a mídia me ensina A briga é a briga, é a briga, é a briga A briga é a briga, é a briga A briga é muito pior Uma erótica de mar, e eu sou um criador E você sou um criador, que me desligem A vida realmente diferente, quer dizer A briga é muito pior E eu sou um criador, eu prosecution Por favor, não se abençam Eu sou uma perda O trabalho de vocês O trabalho de vocês